Oh mãe, oh mãe natureza Ela tem a beleza Que a mãe natureza criou Oh mãe, oh mãe Oh mãe natureza Ela tem a pureza Que todo moleque sonhou Ai meu Deus Olha a beleza daquela menina Dançando descalça na areia Ela nem imagina Que o tempo parou Naquele instante o meu peito apertou E o meu coração que era pedra Nasceu uma flor Oh mãe, oh mãe natureza Ela tem a beleza Que a mãe natureza criou Oh mãe, oh mãe natureza Ela tem a pureza Que todo moleque sonhou Ai Deus meu Ela gosta de praia que nem eu Cuida dos bichinhos Vai ser mãe de um filho meu Ai, oh, iô Deus abençoe O nosso amor E o meu coração que era pedra Nasceu uma flor No meu coração No meu coração que era pedra Nasceu uma flor Quando eu menos esperava Encontrei meu amor Ó mãe natureza Ó mãe natureza Ó mãe natureza Amém